Primeira coisa. Sabe aquela história de que gringa não sabe rebolar? Esquece. Pelo menos aqui isso é mentira. Elas sabem rebolar e rebolam bastante em qualquer festa, balada que você for. Isso foi um choque cultural pra mim. Você chegar numa festa, ou um clube, ou um lugar assim, e as pessoas estão praticamente simulando sexo no meio da pista. E eu não tô falando assim, ah, aquele lugar era meio, sei lá, baixo nível, ou sei lá, assim, tipo, eu não tô acostumada com isso. Mas eles literalmente simulam sexo. E eu tô falando de qualquer classe social, de qualquer raça, cor, tudo. Todo mundo faz. Todo mundo. Sim. Mas... Aí que tá a coisa estranha. Eles não se beijam. Sei lá, no Brasil, pelo menos até onde eu sei, o cara chega em você e tal, aí às vezes ele... Tem lugar onde você já chega, sei lá, eles já chegam tentando te agarrar, tudo bem, mas eles tentam te beijar. Aqui é estranho. É muito... É tipo quase um ritual tribal, assim. O cara chega por trás da garota, a garota tá dançando, papapá. Aí o cara chega por trás da garota e fica encoxando ela e a garota continua dançando, tipo, super animadona. E às vezes ela olha pra trás, assim, pra dar uma checada no cara, mas ela continua dançando, simplesmente ali, tipo, simulando sexo. Exatamente isso. E se a garota gostar do cara, depois deles dançarem bastante, talvez ela chegue a beijar o cara. Mas meio que... Pessoas já me falaram que se a garota chega a beijar o cara, é porque ele vai pra cama com ela. Quase certeza, assim. Mas eu não entendo, porque o que eles fazem ali na pista de dança é já meio caminho. Parece que pra eles o beijo por trocar saliva talvez seja algo muito mais íntimo do que só ficar se esfregando ali na pista de dança, mas vai entender, né? Outra coisa que eu vejo rarissimamente, quase nunca vejo, nunca vi fora de uma festa, são pessoas se beijando. No Brasil eu chegava a ver muita gente se beijando, tipo, sei lá, um casal, assim, vai se despedir num restaurante, sei lá, ou gente no ônibus se beijando, já vi. É, na rua, em qualquer lugar. Aqui eu... Gente, é a minha experiência, eu não sei. Em outros estados, talvez seja o estado onde eu estava, não sei. Mas eu não vejo pessoas se beijando. E, tá bom, vou falar. Eu estava com um garoto americano e eu tentei, tipo, dar um selinho nele, na rua, sei lá, e ele, tipo, fez assim. E aí eu... Hã? O que foi? E aí ele falou que, né, na rua ou, tipo, em público, qualquer lugar em público, não é socialmente aceitável. É esquisito. Claro que varia, sim, tem gente que faz, que é mais aberto, mas... Eu não vejo e eu tive essa experiência, então... Não sei, só estou falando. Tudo aqui fecha às duas da manhã. Não interessa. Fecha as duas. Ah, mas... Não. Fecha as duas. Pelo menos nos lugares onde eu fui no Brasil, se não fechar, tipo, só cinco, seis da manhã, é, tipo, só quando já está meio caído, assim, as pessoas estão indo embora e tal, aí fecha. Mas, não, aqui não interessa. Duas da manhã, acabou. Outra diferença daqui é que a maioridade pra você beber é 21 anos. Tudo bem que muita gente usa identidade falsa, pega a identidade do amigo, sei lá, faz alguma coisa e eles dão um jeito de... Não pode beber. Até pode ir em alguns lugares, mas tem lugar que, se você for menor de 21 anos, você não pode entrar. E isso irrita, porque, tipo, eu vim pra cá já sendo menor de 21. E nem em restaurante que vende bebida você pode entrar. Tipo, depois de um certo horário, eu acho que oito ou nove horas da noite, você simplesmente fica proibido de ir a qualquer restaurante que venda bebida alcoólica. Ou seja, quase todo lugar. E isso é muito, muito, muito chato pra quem é menor de 21. Então, se você tá pensando em fazer um intercâmbio aí, e tá achando que você vai, uh, fazer tudo o que você quiser... Em vários estados dos Estados Unidos, não vai ser assim. Outra coisa diferente é que, na maioria dos estados, você não pode andar com bebida alcoólica mostrando na rua. É por isso que, em filme, eles usam aquele saquinho, assim, marrom de pão, sabe, saco de pão, pra usar bebida e, tipo, beber. Você não pode mostrar bebida na rua. Você vai preso. E é sério. Eu conheço uma pessoa que já foi presa porque tava vivendo na rua. Então, cuidado. Apesar de não poder entrar em nenhuma festa pública, ou nenhum bar, ou nenhum lugar, o pessoal com menos de 21 anos, todo mundo bebe. Todo mundo bebe. E bebe muito. Muito. Bastante. Vocês sempre vão ver aquele copinho vermelho, tipo, em filme, sabe? Ai, eu tenho um. Pera, já vou. Esse copinho aqui. Não sei se vocês conhecem. Muita gente já deve ter visto. Em todo lugar, toda festa, sempre tem esse copinho. E ele tá sempre com alguma coisa alcoólica nele. E outra coisa que eles fazem muito com esse copinho é fazer brincadeiras, joguinhos de bebidas. É bem comum em festas americanas você ter aquele joguinho de beer pong, que é um ping pong com bebida, com álcool. E você joga a bolinha. Se a pessoa acertar, você tem que beber. E aí vai tirando os copinhos e você vai bebendo e tudo mais. Então, são coisinhas que eles sempre fazem. Não sei se no Brasil. Eu nunca fiz no Brasil, então não sei. Gente, eu acho que esse vídeo tá ficando grande pra caramba. Eu não sei. Eu já falei muito aqui. Bastante. Então, eu vou terminar o vídeo aqui. Se vocês gostarem, por favor, cliquem em gostei, favoritem, compartilhem. E se o vídeo tiver uma boa repercussão, se o pessoal gostar, eu faço um número 2. Porque eu fiz aqui uma listinha. Ah, não dá pra ver. Mas eu fiz uma listinha de coisas que eu achei diferentes. E eu tô na metade da lista e tem que ter um vídeo que eu tô falando aqui. Então, se vocês gostarem, eu continuo a lista. Por favor, deixem nos comentários. Digam. Julia, eu gostei, por favor, me fala mais. Ou, porra, eu não tô nem aí pra isso. Tipo, o que você tá falando, Gabata? Então, tchau. Tchau.